Música Embora cobrado somente em abril do ano que vem, já tramita na Câmara Municipal o projeto de lei ordinária nº 108 do Executivo, com a revisão do IPTU para 2015. Nesta semana, o projeto foi alvo de análise da Comissão de Legislação e Justiça. A revisão do IPTU para o próximo ano segue o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que vai do acumulado de junho de 2013 a junho de 2014, um aumento médio de 6,5%. Além disso, bairros recém-criados foram incluídos na planta de valores do município, enquanto outros bairros, como Bom Jardim, Dona Dora, Morro do Claro, New York, São Cristóvão e São Geraldo tiveram suas plantas de valores revisadas. De acordo com o relator da comissão, vereador Marcelo Copercelta, o projeto deve ser bastante discutido nas comissões da casa, antes de entrar na pauta de votações. A realização de uma audiência pública também não foi descartada. O projeto veio com uma falta que nós temos que aguardar, que é a questão do estudo técnico da própria prefeitura. Foi montado o estudo com pessoas técnicas da área e esse projeto veio faltando o principal. Então, nós temos que analisar, não tem como analisar esse projeto sem antes ver esse estudo técnico. E segundo, a gente com certeza, nós vamos estar solicitando ou pela comissão orçamento financeiro, ou pela própria comissão legislação e justiça, uma audiência pública, para que a gente possa tratar diretamente com a população, com os munícipes, essa questão do IPTU, uma vez que é complexa. Nós tivemos uma série de demandas, inclusive tem demandas até judiciais com essa questão do IPTU. Então, para que não possa ter falha novamente, nós temos que analisar com muito critério e como nós vamos votar isso aí ainda esse ano, que é o caso de 2015. A comissão também discutiu e deu parecer favorável ao projeto de lei ordinária 101 de Milton Martins, que inclui o dia da caminhada pela paz no calendário oficial do município. O projeto de lei ordinária 127 de Pastor Fabrício, instituindo o dia municipal do eleitor. O projeto de lei ordinária 115 de João Evangelista, determinando a instalação de banheiros químicos adaptados para deficientes em eventos. E o anteprojeto de lei 108 de Marlin de Luquinha e Cláudio Caramelo, sobre incentivo fiscal a entidades beneficentes. Já o projeto de lei 121 do Executivo, criando o sistema municipal de cultura, deve passar por uma análise maior dos vereadores. É um projeto que diz respeito a uma política cultural do governo federal. Aí estabelece alguns parâmetros, algumas metas de equalizar as manifestações, de cumprir algumas metas gerais em relação à cultura, para que as cidades possam participar e receber recursos e estar sendo monitoradas de alguma forma por essa política. A gente viu algumas questões, alguns detalhes que vão tentar melhorar a representatividade do Conselho. Depois da reunião da Comissão de Legislação e Justiça, a Procuradoria-Geral da Câmara se reuniu com assessores parlamentares para definir as datas das audiências públicas que vão discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 e o Plano Plurianual do Município para os próximos três anos. Esses instrumentos são muito extensos e bastante complexos. Então é necessário muita discussão, destrinchar todos os programas da Prefeitura e para que os vereadores também possam ter conhecimento e emendar com aquelas propostas que eles acham que são as mais adequadas. Durante a reunião, foi feito um acordo prévio que ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara para a realização das audiências públicas nos dias 6, 7, 10 e 11 de novembro. Cada audiência vai discutir um macro-programa do Executivo. Desenvolvimento econômico, consciência cultural, consciência social e consciência urbanística.